O Congresso aprovou uma proposta do deputado Augusto Coutinho que facilita o processo de adoção no país. No Brasil, 7.500 crianças estão disponíveis para adoção, mas 40 mil famílias esperam na fila para adotar. É claro que essa conta não fecha. Por causa da burocracia, outras 43 mil crianças estão em abrigos, mas não podem ser adotadas. A proposta vem justamente resolver esses problemas. A nova lei dá prioridade à adoção de irmãos e crianças com deficiência. Ela também estende aos pais adotivos os mesmos direitos trabalhistas dos pais de estanque. Além disso, permite que estrangeiros adotem crianças quando não houver famílias interessadas aqui no Brasil. Toda criança precisa de uma família. Solidariedade luta por esse direito. Acesse o nosso site e conheça as outras mudanças na lei de adoção. infinite. Acesse o nosso site e conheça a terra em Smith. Acesse o nosso site e conheça o nosso site e conheça a terra que probableza emBook. Acesse o nosso site e carreira.